salve família estamos iniciando mais um episódio do quadro reflexões eterno aprendiz dia a dia com expulsion inscreva-se no canal para acompanhar todos os vídeos desta série e todos os outros conteúdos aqui no canal noite do dia 28 de novembro tendo procurado o bem-estar do seu povo ester capítulo 10 versículo 3 mordecai era um verdadeiro patriota e portanto tendo sido exaltado a posição mais alta sob açoeiro ele usou sua eminência para promover a prosperidade de israel nisto ele foi um tipo de jesus que em seu trono de glória busca não para si mas investe seu poder em seu povo e seria bom se todo cristão fosse um mordecai para a igreja lutando conforme sua habilidade para a prosperidade dela alguns são colocados em postos de riqueza em influência que esses honrem seu senhor nos altos outros lugares da terra e testemunhem de jesus diante de grandes homens outros tem o que é muito melhor a saber a comunhão íntima com o rei dos reis que eles supliquem diariamente pelos fracos do povo do senhor pelos que duvidam que são tentados e pelos desconsolados resultará em honra para si se muito intercederem por aqueles que estão em trevas e não não ousam aproximar-se do trono de misericórdia cristãos instruídos podem servir seu mestre grandemente se entregarem seus talentos para o bem maior e transmitir a outros a riqueza do aprendizado celestial e ensinando-lhes as coisas de deus no mínimo nosso israel pode pelo menos buscar o bem-estar do povo de deus e se não puder oferecer nada além de seu desejo isso será aceitável deixar de viver para si mesmo é para o cristão o caminho que mais o assemelha a cristo e também o mais feliz aquele que abençoa outros não deixará de ser abençoado por outro lado buscar nossa grandeza pessoal é um plano de vida perverso e infeliz seu caminho será penoso e seu fim fatal agora é a hora de lhe perguntar meu amigo se você está se esforçando ao máximo para buscar o bem-estar da igreja em sua vizinhança espero que você não esteja causando danos a igreja por amargura e escândalo nem enfraquecendo a por sua negligência amigualdade uma-se aos pobres do senhor carregue a cruz de cada um faça-lhes todo o bem que puder e você não perderá sua recompensa e você eterno aprendiz o que tem achado dos novos vídeos aqui no canal gostou desse vídeo vai acompanhar o conteúdo se inscreve no canal curte esse vídeo e compartilha e não esquece de clicar no sininho para ser notificado todas as vezes que tivermos vídeos novos na descrição desse vídeo você também vai encontrar esse e outros livros de charles random espuljam caso deseja adquiri-los até o próximo vídeo tamo junto família tchau